Tu não puedes comprar al viento, tu não puedes comprar al sol, tu não puedes comprar al sol. Apresento, no dia 11 de novembro, às 18 horas, na igrejinha da UFSC, este livro, As Duas Faces da Moeda, as contribuições de JK e Gilberto Freire ao colonialismo português. Neste livro, eu procuro desvendar dois mitos da história do Brasil. Um na política, Juscelino Kubitschek, outro nas ciências sociais, Gilberto Freire. Por que o mito precisa ser desvendado? Porque o mito é antipolítico. E, para tanto, é preciso tirar toda a venda que existe nele. JK, por exemplo, é o homem do desenvolvimentismo, é o homem das 30 metas, é o homem da política externa avançada na América Latina, é o homem mineiro, da bossa nova, da valsa, chegado nos escritores, atendendo os estudantes, enfim, aquele que deu à presidência um cunho popular, em certo sentido. É o homem que rompeu com o Fundo Monetário Internacional, em 5 de junho de 1959, porque o fundo queria inviabilizar as metas dele e a construção de Brasília. Fez um discurso, no catete, aplaudido por Luiz Carlos Prestes, contra o Fundo Monetário Internacional. Bom, apesar disto tudo, JK vai apoiar integralmente o colonialismo português na África. O nosso representante na ONU, o diplomata Donatello Grieco, chega a dizer que na ONU, tocar em Portugal é tocar no Brasil. O Brasil assumiu esta bandeira, junto com o colonialismo fascista português, por razões políticas, ideológicas, eleitorais e histórico-afetivas. O outro grande mito que eu procuro desvendar neste livro é Gilberto Freire, que é apresentado no Brasil como um grande sociólogo, um grande cientista social. E tem grandes méritos, não tenha dúvida. Mas no que toca ao colonialismo português na África, é um defensor das políticas fascistas salazaristas. Não nos esqueçamos que ele, em 1951, fez uma viagem por toda a África, pago pelo governo português, controlado pela ditadura, visitando somente os lugares que a ditadura permitia. E, nesta viagem, ele vai escrever livros a pedido da ditadura fascista portuguesa, defendendo a teoria luso-tropicalista, isto é, esta miscigenação do português nos trópicos, dizendo que o português não é racista. Coube a um historiador inglês, Charles Boxer, dizer que o racismo não está só na cor da pele, mas está também na dominação econômica. E o que fazia Portugal com as suas colônias, extraía o excedente econômico, para que Portugal vivesse melhor. Gilberto Freire foi, portanto, não só um colonialista, foi também um racista. Ele visitou somente as colônias que o ministro de ultramar permitia. Quando ele quis ir no Timor, foi dito a ele que não havia segurança, porque no Timor não havia miscigenação. Ele queria visitar determinados locais na África, e foi dito a ele que não era permitido. Ele queria ir para Macau, e também não se permitiu. Portanto, Gilberto Freire foi pago pela ditadura fascista portuguesa para escrever em favor do colonialismo. Tanto que seus livros eram estudados nas escolas de Lisboa, que preparavam a burocracia para as colônias. Nós acreditamos que o livro na praça, ler para se libertar, é uma ideia que faz com que as pessoas leiam mais, estudem mais, e, claro, pensem mais. Um livro embaixo do braço é sempre uma mudança na cabeça das pessoas. Nós estamos com este projeto para popularizar o livro. Tanto que, em todo evento, onde o autor ou o escritor se encontra com o leitor, nós colocamos os livros por um preço bem acessíveis. E, quando há alguma pessoa carente que não possa comprar o livro, a editora doa o livro. Na realidade, a nossa tese é ninguém sai do evento por questão financeira sem ter o livro embaixo do braço. Acreditamos que o que muda o mundo é o livro, e não a arma.